Olá pessoal, tudo bem com vocês, como vocês estão? A gente quer bater um papo com vocês muito sério em relação a questão do nosso canal, da nossa vida, vocês que já nos acompanham, a gente está há umas duas semanas já sem postar vídeo, né Flor? Mas eu posso pedir uma coisa antes? Gente, eu quero agradecer, tá? Antes da gente começar a falar o que a gente vai falar no vídeo, a todos os nossos seguidores e todas as pessoas que me seguem no Instagram, todas as pessoas que gostam do blog da Florzinha, que gostam de mim, claro, do diretor, pelo apoio aí que eu fiz a cirurgia, eu sei que vocês viram lá o vídeo, eu fiquei um pouquinho sumida daqui, mas olha, todas as orações, todas as coisas boas vieram para mim, graças a Deus me recuperei, estou bem, estou viva, agora a gente vai prosseguir nos vídeos, eu vou voltar aqui junto com o diretor a falar sobre tudo o que a gente vai fazer, enfim, que isso é o tema do vídeo agora, mas o principal é agradecer a vocês do outro lado pelo apoio, pela força, estou bem, deu tudo certo, ok? É, vocês já sabem como é importante cada comentário, a gente gosta de ouvir cada comentário, de ler, de responder, por enquanto ainda dá, que são poucos, a gente tem poucos inscritos ainda, a gente se emociona, a gente se emociona também, claro, incentiva bastante, porque gente, não é fácil fazer vídeo, primeiro ponto, primeiro ponto que a gente vai falar, dentre as outras coisas que nós iremos comentar aqui para vocês, é um bate-papo, espero que vocês fiquem até o final, enfim, cada mensagem que vocês mandam para a gente é um incentivo danado, né, Flor? Muito, porque às vezes a gente está meio desanimado, achando que não está dando certo, as coisas são difíceis, a gente não quer ficar aqui toda hora falando de todos os problemas que acontecem, mas às vezes está pesado para a gente, aí sempre vem um seguidor e dá uma mensagem legal, e a gente, não, a gente tem que continuar. Tem que continuar, sabe o quê? É difícil, não é fácil, para vocês que estão iniciando agora aí, que vêem a gente, e a gente está servindo, de repente, um canal aí para vocês iniciarem também os projetos de vocês, não é fácil, foi, é, cada etapa é de, é uma vitória à parte, né, você conseguir chegar aos mil inscritos, às quatro mil horas, a gente, graças a Deus conseguiu, a gente não ganha nada ainda com o canal, a gente faz por prazer, por um objetivo que a gente tem em comum, eu e Florzinha, de querer vivenciar, de deixar registrado tudo que a gente vai vivenciar, porque assim, antes do canal, gente, a gente viveu muitas coisas, que hoje a gente fala assim, caramba, por que a gente não gravou para todo mundo ver esses lugares, essas coisas que a gente viveu, e hoje está lá tudo dentro do blog da Florzinha, então até para a gente, às vezes a gente vai lá ver um vídeo que alguém comentou, aí a gente vê, caramba, a gente já fez isso, e isso é o objetivo principal do canal, é mostrar para vocês também, para vocês terem essas, a oportunidade de visualizar que é possível, né, e também para a gente deixar a nossa recordação lá, a nossa vida todinha guardada. É, hoje a nossa vida é pública, está aí para quem quiser ver, vocês participam, são parte da nossa família, eu e Florzinha, a gente não tem filho, só tem umas duas, nossas duas filhas pet, então vocês fazem parte da nossa família, e a gente agradece a vocês. Bom, primeiro ponto, gente, tomamos uma decisão drástica, uma decisão muito importante na nossa vida. Difícil. É, para vocês terem ideia, desde que nós decidimos a criar o canal, e a começar a ter essa vida nômade, né, o pessoal fala, que é viver na estrada, com um pouco recurso e tudo mais, gente, quero falar uma coisa de coração para vocês, é muito difícil sair do sistema. Completamente, quase impossível. É quase impossível. Por que eu digo isso para vocês? Desde que nós nos direcionamos, e estamos focando 100% para tentar viver essa vida, que nós queremos viver, que é na rua, fazendo os vídeos para vocês, mas parece, gente, desculpa o tempo, parece que o inferno se levantou. Acho, mas é verdade. Mas é verdade, gente. Tudo que pode dar errado, poderia dar errado, para tentar travar, parece que tem um imã que te puxa, para você não conseguir vivenciar essas coisas novas, sabe? Não sei se isso é igual para todos aí. Mas isso existe realmente, sabe, gente? Porque assim, como é que... Você, por exemplo, nós tínhamos uma vida normal, igual todo mundo, dentro do sistema, trabalhava, todo mundo... Decidimos já mudar de vida quando a gente saiu da nossa cidade e foi para o Paraná. Isso já foi uma grande mudança. Difícil. Radical já. Foi a primeira mudança radical. Conseguimos, conseguimos nos manter lá durante esse tempo todo. E de repente, todo mundo já meio que olha para você assim, esse povo está ficando maluco, né? É o primeiro impacto. De familiares, de amigos, das pessoas do trabalho. E todo mundo meio que olha para você meio que... Eles estão ficando doidos. Mas a gente quer viver coisas diferentes. E para você viver coisas diferentes, você tem que encarar outra realidade, que é de mudança de vida, que não é fácil. Que é isso que o diretor está falando. Não é fácil. E desde que nós decidimos essa questão de mudar, de direcionar para o que a gente quer, tem sido muito difícil. Para vocês terem ideia, a gente tinha um recurso. Não era ruim, era limitado. Para fazer o trailer, a gente achou que ia dar para terminar e tudo mais. A gente está com a obra lá, vai e não vai, porque aconteceu diversas coisas nesse trajeto, nesse caminho. Uma foi a questão da pipoquinha, que ela adoeceu. Levou uma boa parte do dinheiro, porque foram caras. E ainda lesa. E ela ainda não se recuperou. E é a nossa filha, então a gente tem que cuidar dela. Porque cuidar de ter cachorro só por ter, não é assim o nosso pensamento. Não. Eu gosto de bicho, é para cuidar. E como ela ficou com sequela, eu sei que para o resto da vida ela vai levar alguma parte do nosso dinheiro. E a gente tem que estar sempre preparado e aberto para isso. Isso. E a outra questão foi a cirurgia de florzinha também. Na arendada ela parou, tive que parar alguns trabalhos que eu estava fazendo, enfim. E a terceira questão também foi a... O mais importante, né? Foi a questão do trailer. Consumiu muito do nosso recurso. E a gente não conseguiu acabar ele ainda. A gente achou que com o que a gente tinha a gente ia conseguir, só que a gente não conseguiu chegar nem. Agora na... Chegamos na metade da hora. Na metade. A gente está na metade aqui. E aí, gente, já se foi todo o dinheiro. A gente não tem mais de onde tirar. E... A situação apertou... Apertou num grau que ou a gente decidia o que a gente vai falar para vocês agora. Ou a gente ia... Ou a gente não ia concluir o trailer. Ou seja, o projeto principal, que é viver na estrada, iria se acabar. É. Então a gente tomou uma decisão muito difícil para a gente. Muito difícil. A gente percebeu o quê, pessoal? Se você quer vivenciar algo novo, se você quer colher algo novo, você tem que plantar. Então a gente vem plantando isso há um bom tempo. E tudo começando a dar errado. Então a gente está percebendo que quanto mais a gente faz, mais distante de realizar... O sonho. O sonho de viver na estrada, fica mais distante e mais difícil. Toda hora acontece alguma coisa. Então, sem mais delongas, a gente decidiu radicalmente sair de casa. Sim. E morar onde? A gente vai morar... Na fogueta. Na fogueta. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas cenas para vocês. Deixa eu levantar aqui. A gente já preparou ela. Ela já está semi-pronta. Vou contar alguns erros que a gente fez. Ela fez bem improvisada, pessoal. É que a gente tirou o colchão. A gente parou aqui para fazer a gravação. Abre ali, amor. Mala. A gente montou aqui, ó. A gente montou aqui atrás, ó. Vou apresentar para vocês. Aqui é uma gaveta onde a gente vai colocar... Eu botei meu fogãozinho elétrico. Vê se você está gravando, amor. Está gravando. Está gravando. Eu botei fogão elétrico e botei alguns utensílios. Mas, assim... Gente... Eu acho que tudo vai ser motivo de vídeo aqui no canal. Como a nossa primeira experiência, o negócio aqui é ganhando experiência mesmo. Não está muito legal ainda. É, o meu projeto, a gente fez isso muito correndo, gente. Deixa eu falar para vocês. A gente teve que entregar a casa há um tempo, assim... É, muito tempo. É, a gente arrumou uma pessoa para ficar na casa. Como te falei, o recurso está limitado. Então, a gente teve que fazer isso aqui rápido. Então, foi bem improvisadão mesmo. Mas, aqui tem uma gaveta. Tá, deixa eu fechar. Tem uma prateleira aqui. Aí, eu criei uma prateleira. Aí, o diretor tentou improvisar. Ficou bom. É. Ficou bom. Aqui era para ter outra gaveta. Olha a mão. Tá, eu vou fechar. Olha a mãozinha. Eu vou fechar. Dá licença. Aqui, ó. Aqui era para ter outra gaveta. Aqui, prefiro que abrisse assim. Aqui são os alimentos. Outro compartimento. Algumas panelinhas. E aqui fica as ferramentas, algumas do diretor. Ali tem outro compartimento também. Abre lá, Flor. Vê se dá para abrir. Ó. Para botar roupa, esses utensílios, essas coisas. Aqui, ó. Aqui a gente bota algumas roupas. Algumas coisas de higiene pessoal. E do outro lado também é roupa. Abre aí, tira o todo do outro lado. Eu ainda não terminei. Porque, como eu falei, foi rápido. Tá aí. A gente ainda quer diminuir essa quantidade de roupa. Mas, no decorrer do vídeo, eu vou mostrar como é que a gente montou isso aqui rapidinho para vocês. Conclusão. Decidimos. Decidimos. Morar na fogueta. Morar na fogueta. para desocupar a casa e a gente tentar acelerar esse processo que a gente percebeu que não estava indo. Não vai. Porque a gente está preso. As coisas ainda. Por mais que a gente já... A gente passou um ano tentando se livrar de roupa, de utensílios, de materiais. Eu ainda estou tentando me livrar. E não acaba, gente. Não acaba. A gente é acumulador. Toda... Acho que as pessoas são acumuladoras de coisas que nem se usam. Que nem precisam. Nem se precisa. A gente tem coisas na nossa casa que a gente não usa. Enfim. Decidimos radicalmente mudar para Elba. Estamos sem casa. Na adaptação. Sem casa. Sem terra. Sem teto. Sem terra. Sem teto. Despejados. E a gente vai começar de uma forma ou de outra. A gente está aqui nesse lugar bonito hoje aqui. Que a gente vai falar sobre ele aqui para vocês no próximo vídeo. E é isso. A mensagem que a gente queria deixar para vocês é essa. Eu sei que vocês estavam com saudades da gente. Porque a gente ficou um pouquinho sumido. Mas foi muita correria para poder chegar nesse nível aqui. E foi assim, dois ou três dias o diretor fez a Elba. Dois dias para fazer. Eu arrumando a casa. Eu desmontando a casa. Eu botando coisa fora. Foi uma loucura. E mesmo assim, eu não podia fazer tudo tão rápido. Porque eu ainda estou meio que recuperando. Mas foi. Deu. Certo. Mas foi no supetão. Então assim, o recado principal que eu quero deixar para vocês. Que estão aí do outro lado. Assistindo a gente. Porque eu sei que tem muita gente que assiste a gente. E... É, porque a gente tem indo para dois mil inscritos. Mas a quantidade de visualizações que a gente tem em vídeo lá são superiores a 50, 30 mil. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Gente, quem está aí do outro lado que segue a gente. E que tem esse sonho de viver por aí viajando. Conhecendo coisas, pessoas, lugares. Sentindo e vivenciando experiências. Não é fácil. Demanda muita coragem. É o principal. Não é muito dinheiro. Não é muito conhecimento. Não é um trailer... Não é um trailer... Grandão, bonzão. Ai, tem que... Eu não posso... Eu não posso falar palavrão com você. Não é um trailer das galáxias. E você sabe o que eu queria falar. Mas... A gente tem diversos canais que a gente vê que não é isso. Mas não é isso. O principal é coragem. É você chegar e falar assim. Eu quero isso e vou. E agora a gente tomou essa coragem. Eu confesso para vocês que... Dá medo. No dia que eu estava lá arrumando a casa. Aquela coisa toda. O dia todo estressado fazendo a albinha. Não dava certo. Ele nunca fez aquilo. Olha, foi batendo um pânico. Um pânico. Eu também fiquei com isso. Um medo de falar assim. Pronto. Estamos na rua. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Meu Deus. O que a gente vai comer o quê? Viver aonde? E isso tudo mexe com a gente. E aí meio que a gente briga um pouquinho. Daqui a pouco a gente está se amando. Aí daqui a pouco a gente se abraça. Falando bem. Vai dar certo. Você estudeia aí do outro lado. Ah, é tudo meio maravilhoso. Não. Não. Tem um desentendimento. Não, não. Esse negócio dos canais de YouTube que aparecem só rindo. Mentira, mentira. Não é assim. Aqui a gente fala a verdade. A gente também briga. A gente discute. A gente diverge das ideias. Mas no final, o que importa é que a gente está junto passando por isso. E desejando a mesma coisa. E o que vale é uma mensagem que a gente ouviu já na primeira noite. Que é o tema do próximo vídeo. A nossa primeira noite na Elba. De um amigo que a gente já conheceu na estrada. Um campista. E ele falou. O que importa são as aventuras. O que leva são as experiências que a gente tem. E essa mensagem já ficou marcada na nossa primeira noite na Elba. E é o tema do próximo vídeo, pessoal. Tem que ver o próximo vídeo. Então é isso, gente. 100% do que você precisa. 90% do que você precisa é coragem para ir para a estrada. E foco. Não ter medo. Não ter medo. Não tenha medo. Porque uma vez eu vi uma mensagem. Eu sigo vários canais para poder hoje chegar aqui. Gente, tem canal que vai de bicicleta. Tem mochileiro. A gente segue mochileiro. A gente segue um canal que a gente gosta muito. Que já visitou a gente lá. Que é o Baita Rolê. Os caras foram de bicicleta. Ele e a esposa dele. Agora estão lá na África. Gente. Os caras, quando chegaram, ele conversou comigo. A gente tinha um pouco recurso. Sim. Sabe? E eles deram o maior apoio para a gente na época. Cara, faz porque vai dar certo. Aí a gente quer... Desculpa, Flozinha. Mas a gente quer ter o maior trailerzão. É porque eu não vou para a estrada porque eu preciso de um trailer. Não vou para a estrada porque eu preciso de dinheiro. Não vou para a estrada. Sempre tem um porém. Sempre tem alguma coisa. É isso que a gente percebeu. É... E assim, quem está aí e acha assim... Ah, Flozinha e diretor vão parar de construir o trailer. Não, gente. A gente não vai parar de construir o trailer. A gente só vai dar uma pausa. Para a gente iniciar esse projeto. Respirar. E respirar um pouco. Porque estava muito estressante e exaustivo. Aquilo para o diretor e para mim. E também a gente estava se endividando ao extremo. E já não dava mais. Então a gente teve que tomar essa decisão agora. Mas lá, o que eu estava falando antes, não é só coragem. Percam o medo. Porque uma mensagem, uma vez que eu vi num canal. Que eu sigo até hoje, que eu gosto muito. Que ele falou, sabe o quê? No final, a estrada te dá tudo. Certo. E na nossa primeira noite a gente teve essa prova. A gente vai contar a primeira noite que foi, gente. Fica aí no próximo vídeo para vocês entenderem o que o perrengue a gente já passou. A gente saiu de fora do Iguaçu. E estamos agora no Rio de Janeiro. Para acertar as últimas coisas antes de a gente pegar a estrada. E aí vocês vão ter ideia do perrengue que a gente já passou na primeira noite. Perrengue faz parte. Nem sempre todos os perrengues são o fim do mundo. São legais. São engraçados. É isso, gente. Agora eu vou deixar vocês com as imagens aqui da construção da fogueta. Desses dois dias que eu levei para construir. E a gente vai finalizar esse vídeo aí com mais uma mensagem no final para vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem aí. Não acabou o vídeo ainda não, hein? E é nessa pegada que eu e o diretor resolvemos transformar a Elbinha. E tudo isso que vocês estão vendo aí foi reaproveitado, gente. Essas ferragens eram do nosso antigo trailer. Quem está aqui no canal sabe que esse trailer era bem diferente. E agora está se transformando na nossa casinha. Mas resolvemos, então, morar dentro da Elbinha momentaneamente e cair na estrada para essa aventura. E para isso a gente precisava de alguns compartimentos que foram feitos com os materiais que a gente tinha em casa. Isso aí a gente tentando improvisar, né? E sempre, gente, quando a gente mete a mão na massa e tenta, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está realizando o nosso sonho. Que é o principal, que é viver a nossa aventura. Olha, o diretor conseguiu fazer quatro compartimentos bem grandes. Eu acho que vai dar, tá? Eu acho que eu vou tentar e eu vou conseguir me adaptar a isso. É um aprendizado constante. Não é fácil, tá? Para quem está olhando aí e vendo. Ah, não é fácil, não é mesmo. Eu tive que jogar muita coisa fora. Eu vou ter que desapegar muito. Mas essa é a nossa onda agora. Então, vamos mergulhar nela e vamos viver a aventura na estrada com a nossa albinha. Ficou muito bom os espaços. Eu acho que vai dar para botar tudo, tudo o que eu preciso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam aprovando aí o nosso projeto. Que continuem aqui com a gente no blog da Florzinha. Eu espero que vocês tenham gostado.